O movimento é a paz no meio da guerra, porque o homem, o mundo dá paz, mas é uma paz ausência de guerra. Vocês estão vendo aí guerras e rumores de guerra, vocês estão vendo o conflito e a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia despejando seus mísseis direto na Ucrânia e você vai ver se eles tiverem um acordo de paz. Você sabe que foi ausência de guerra, você vai dizer acabou a guerra, a guerra já se fundou, eles estão em paz, mas a paz que Jesus te dá não é assim. A paz que Jesus me dá, a paz que Jesus quer dar é no meio de conflito, é no meio da guerra. É por isso que não entendemos a paz que Deus nos dá, porque é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz transcendental, é uma paz com qual Jesus entrou naquele dia no cenáculo após ressurreto e disse Eu vos dou a paz, mas eu não vou te dou a paz igual o mundo te dá, mas eu te dou a paz que excede todo entendimento. Querido, você está precisando de paz e você sabe disso. Jesus, não tente se enganar, não tente enganar você mesmo, não tente enganar a tua vida, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja remita e lavada pelo sangue do cordeiro. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O tempo está se juntando, é tempo de você se arrepender, é tempo de você abandonar a prática do pecado, é tempo de você largar a iniquidade. Não viemos aqui pregar placa de igreja, não viemos aqui pregar o teu dinheiro, não viemos aqui defender placa e denominação de igreja. Mas ouvi dizer que ainda há esperança para você, ainda há esperança para você, porque você talvez está dizendo Para mim não há esperança, irmão. Você está pregando aí, mas para mim não há esperança. Eu pequei, eu errei. O que eu prometi foi um erro gravíssimo. Irmão, não estamos aqui para apontar nem julgar o teu pecado. Não estamos aqui para lhe acusar como um juiz diante de um tribunal. Já tem um que te acusa que é Satanás. Mas o Senhor Jesus quer te salvar, o Senhor Jesus quer te imitar, o Senhor Jesus quer te purificar, o Senhor Jesus quer mudar a tua história, o Senhor Jesus quer mudar a tua vida, escrever uma nova história, perdoar os teus pecados, te dar uma vida nova. Ei querido, abandone hoje essa vida do passado, largue hoje essa vida que está te trazendo solidão. Vem parar a Jesus, porque Jesus, Ele vai te dar a paz, que excede todo o impedimento. A Bíblia vai dizer que em Mateus capítulo 11, versículo 28, vem de a mim todos os testes cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Sabe irmão, você está dizendo, como eu vou para Jesus, se eu sou todo sujo? Como eu posso aceitar a Jesus dessa maneira? Irmãos, ninguém é merecedor, ninguém. Ninguém merecia, mas Ele se entregou naquele grande dia da Cunha do Calvário. Ele se entregou por mim e por você. Mas a Bíblia vai dizer em São João capítulo 2, primeira epístola, versículo 1 e 2, vai dizer, meus filhinhos, não peguem-se. Mas se pecar, saiba que tem um advogado justo para com o Pai. E o nome dele é Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que você não venha perecer. A vontade de Deus é que você não venha perecer nas chamas. A vontade de Deus é que você não venha perecer, mas que você tenha um pleno conhecimento da verdade. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele venha a conhecer a Jesus, porque preciosa é a morte do Pai do Senhor, a morte dos seus santos. Ainda há esperança pra você, meu amigo. Ainda há esperança pra você, meu amigo. É por isso que nós estamos aqui, clamando neste lugar, pra dizer que há salvação pra você. Estamos aqui hoje tocando a por cima do Evangelho, a trompeta do Evangelho, pra dizer arrependê-los e crente no Evangelho, para que venha a tua alma ser refrigerada. Entregue as tuas ansiedades a Ele. Entregue as tuas ansiedades ao Senhor. Sabe por que, queridos? Estamos vivendo num tempo de doenças psicossomáticas da alma. Sempre ouvindo pânico, angústia, depressão. Nesse momento que nós já estamos aqui, tem pessoas tirando as suas pães e as vidas dentro de um apartamento, se jogando no sétimo andar, laçando uma corda no pescoço e se matando. Nesse momento que nós já estamos aqui, o inimigo tá fazendo arruaça. Mas nós decorarão com este bairro de Oswaldo Cruz, nos abenço. Que nós repreendemos todo espírito de suicídio. Nós repreendemos todo espírito de suicídio, depressão, angústia, tristeza da alma. Seja refrigerado agora no nome de Jesus de Nazaré. Oswaldo Cruz pertence ao Senhor Jesus. Esse lugar pertence ao Jesus de Nazaré. A tua vida pertence ao Senhor. A tua vida pertence a Deus, querido. Agústia hoje os teus ouvidos. Os teus ouvidos para o Evangelho. Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Ele vai mudar a sua história. Aleluia! Ele vai transformar os teus filhos. Ele vai dar vida nova com a família. Você que tá me ouvindo, você pensa que é onda. Você pensa que é legal, que é maneiro, que é onda. Jesus está nos vícios. Mas os vícios matam você e matam a tua família junto. Jesus tem o poder de repreender os vícios. Jesus tem o poder de libertar da cocaína, da maconha, da cachaça. Jesus tem o poder de libertar. Jesus está voltando. Reflita nessa mensagem. Abandone aquilo que está te fazendo mal. Eu creio no evangelho, irmãos, que regenera vidas. Eu creio no evangelho que regenera vidas. O arco e hoje é a corrupção. O arco e hoje é a corrupção. Aleluia! Jesus te ama, querido. Que você possa, nessa noite, ser abençoado com o evangelho. Ser abençoado pela graça de Deus que foi manifestada ao mundo. Que foi manifestada para mudar a sua história, mudar a sua vida. A maior bênção que o homem pode obter na sua vida. A maior bênção é a salvação em Cristo Jesus. O apartamento não é carro. Isso são de acordo com a sua espidelidade e o teu trabalho. Mas a maior bênção e o maior milagre que o homem pode obter na terra. É a salvação em Cristo Jesus. Porque tudo vai ficar aí, irmão. Tudo é material. Você que está amando, idolatrando a matéria. Idolatrando a carro. Idolatrando o antigo. Idolatrando o governo. Idolatrando o mundo. Idolatrando a tudo. Tudo vai ficar aí, irmão. Tu vai morrer. Vai debaixo do cachorro. No mesmo lugar que o rio, que o pobre. Vai ficar tudo aí, querido. Dinheiro não traz salvação. Carro não traz salvação. Ouro em prato não traz salvação. Vai ficar tudo aí, irmão. Largue desse materialismo que está te matando. Materialismo. Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando. Por esse bairro. Eu vou estar orando por essa localidade. Protestar de principados. Hostos espirituais da bondade. Está caindo por terra. Está caindo por terra. Deus me enganou em nome de Jesus. Pai querido. Pai amado. Nesse momento. Eu quero entregar a todos nas tuas mãos. Eu quero entregar os trabalhadores. Pai que estão voltando para suas casas. Aqueles que estão indo para o trabalho. Aquelas crianças saindo da escola. Os pais. As mães. As famílias. Senhor. Quebra as correntes do inferno. Joga por terra todo mal. Cura meu pai. Depressão. Ociedade. Síndrome do pânico. Tristeza. Senhor. Traga cura para nossa alma. Meu Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe este bairro. Este bairro pertence ao Senhor Jesus. Este bairro pertence ao Senhor Jesus. Ele é fiel para mudar a tua história. Ele é fiel para mudar a tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Receba hoje o refrigério do Evangelho. Receba hoje a graça de Deus. Receba hoje em nome de Jesus o poder. Receba hoje em nome de Jesus. Oh glória. Em nome de Jesus Oswaldo Cruz. Receba a glória de Deus. Receba a libertação Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é de Jesus Cristo. Oswaldo Cruz pertence ao Senhor. Estes apartamentos aqui pertencem ao Senhor Jesus. Oswaldo Cruz pertencem ao Senhor Jesus. As barracas pertencem ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado. No poder que há do nome daquele que vive. Daquele que é terno. O alfa, o homem. Dá o início, o fim, o princípio, o meio. Aquele que era. Aquele que foi. Aquele que veio. Aquele que vai voltar. Em nome de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é bom demais. Que o grande amor de Deus, Pai. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a consolação do Espírito Santo de Deus. Seja com a sua vida, com a sua...